Olá, galera! Bem-vindos ao canal Comigo. Hoje nós teremos uma culinária. E eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de caneca de banana para o seu cachorro. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, bora lá! Música Então, gente, a Estela e a Merlot amaram. Nem deu direito para gravar a Estela, porque ela comeu muito rápido. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Isadora Palhano, que o link vai estar aqui na descrição. Ah, seita também, se vocês não conseguirem anotar no vídeo, eu também vou colocar na descrição. Me siga no meu Instagram, que eu mudei o nome, que é arroba isadora palhano underline e no TikTok isadora palhano. Um beijo comigo e tchau!